O Reboote de Pretty Little Liars vai voltar com tudo! Na verdade, assim, vai voltar. Agora, se é com tudo, aí já é uma outra história, porque depende do Roberto. E eu não sei vocês, mas eu nunca na vida que vou colocar a mão no fogo por esse homem. Riverdale me deixou traumatizado! Com os dons de cada aliado! Antes de vim gravar esse vídeo, eu pensei em algumas teorias. E eu cheguei à conclusão que a nova vilã é a Angela Waters, exatamente! Nesse tempo todo, ela ficou presa numa cápsula do tempo. E agora, ela saiu querendo vingança. É esse tipo de teoria que a gente fazia em Riverdale. O Roberto, ele mudou a minha vida, ele me deixou traumatizado. Entendeu? É uma coisa que eu tenho que levar na terapia. Mas vou passar um pano por dois segundos, porque ele atendeu o meu pedido. Ai! Eu reclamei tanto disso na primeira temporada, que agora que tá acontecendo, eu tô, assim, em choque. Eu tô sem reação, porque é o fim de uma era. Ela não vem mais! Ela não vem mais, gente! Eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Só vou mostrar uma foto sobre isso que eu tô falando. Você deve estar se perguntando, Igor, mas quem que é essa? Personagem nova? Olha o lookzinho dela! Não, gente! É a Emogem! É a Emogem! Vocês têm noção que... Olha isso, gente! Quem que é ela? Quem que é essa? Ela tá maravilhosa! Olha o lookzinho dela, bem tranquilo, bem garota, bem de bobs. Acabaram os cosplays de grávida de Taubaté. Igor, mas ela vai vestir aquelas roupas, porque ela tava grávida. Gente, até parece. Olha os lookzinhos de Shay Mitchell. E ela tava grávida. Olha como ela entregava. Olha como tava linda. Eu acho que Shay Mitchell, na realidade, tinha que mexer com o figurino dessa série. Petição. Hashtag Shay Mitchell. Volta! A revista Cosmopolitan divulgou várias fotos e uma entrevista exclusiva com o Roberto e com a Lindsay. Os escritores dessa nossa seriezinha que a gente tanto ama. E hoje nós vamos conversar sobre os novos casais que vão acontecer. Porque sim, novos personagens irão entrar. E na minha opinião, poderia simplesmente acabar todos os casais e começar tudo do zero. Porque um pior do que o outro. Difícil tipar, né, gente? Difícil tipar, porque não teve ali uma história. O Henry, por exemplo. Quem que é ele? Ninguém sabe. Vamos comentar bastante também sobre o visual do novo vilão que, olha... Ai, gente, sofrível. Saiu uma foto que, pelo amor de Deus, que trem feio, né? Que negócio difícil. Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. Mas aí depois também saiu uma outra foto que eu já gostei um pouco mais. Tinha ali um sangue, né, umas coisinhas. Vamos comentar sobre tudo. Vem comigo, vamos futricar, vamos analisar. E se preparar, porque esse vídeo tem muito, mas assim, muito spoiler. Inclusive, é uma coisa que tá até me irritando um pouco. Porque o Roberto tá liberando tanta coisa. Que quando chegar pra assistir a série, a gente já vai saber tudo. Vamos começar falando sobre ela. Sobre a nova vilã. Que já foi confirmado que vai ser uma mulher. Bem representativa, entendeu? Empoderamento feminino, bem queen. Vai matar, vai macetar a cara de todos os machos dessa série. Iiiiiiii! Queen, 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 queen. O meu pano pra essa nova vilã é amarelinho com glitter rosa. Ai, mata todo mundo, mulher. Faz a festa. E como eu acabei de falar, eu estou achando que o Roberto está liberando muitas coisas sobre essa nova vilã. Não tinha nenhuma necessidade de falar o nome. De falar assim, a motivação. Porque ele já deu a entender mais ou menos a motivação. E a gente já falou tudo. A gente vai assistir só por hobby, né? Porque as teorias mesmo, não vai precisar. Porque o Roberto já soltou tudo. Olha aqui, é Roberto. Você é um tonto. A parte mais legal da série é criar a teoria. E ele simplesmente já tá estragando essa nossa experiência. Ai, homem! Ai, me irrita, me estressa esse Roberto. Ai, que saco, homem chato. Mona, você é maluca? Eu olho pra essa imagem e, sinceramente, assim, não tenho muitas palavras. Porque eu achei estranho. Mas eu sei também que a proposta do slasher é ter um vilão ali, horrendo, né? Uma coisa meio estranha desse jeito. Mas é feio, né? Tipo assim, pelo menos o Arsh na primeira temporada, a máscara dele tinha o quê? Tinha um A, que já dava a entender a série original. Já tinha ali algumas referências. A roupa dele também tinha uma ligação com a história da cidade, né? Uma cidade operária, aquela coisa toda. E eu também tô muito acostumado com um casaquinho preto. Uma coisinha mais básica. Aqui eu acho que tem muita coisa, muita informação. É faca na mão, blusa amarela, vestido e coisas cheias de sangue e faixa. E uma outra coisa que me pegou muito é que no ano passado, quando saíram alguns boatos, né? Sobre o novo visual dessa nova vilã. Eles falaram que realmente a cara dela estaria com algumas faixas, né? Algumas coisas ali tampando. E aí saiu essa foto, que eu achei simplesmente perfeita. Isso me dá um medo, gente. Ó, tô até com vontade de cagar na calça. Me dá licença, rapidinho? Isso me assusta, isso me dá pânico, me dá terror, me dá crise de ansiedade só de olhar. Agora, essa foto, sabe, não me causou nada. Não é que tá ruim, mas também não tá bom. Falta um sal, falta um tempero, falta um, sabe, um que não teve. Fiquei chate, fiquei triste. Só que depois da blusinha amarela da imortalidade, vem aí o casaquinho amarelo! Ih! Não tá parecendo que ela foi desenterrada? Não tá com uma vibe bem Alison de Laurentiis? Eu olho pra essa foto, gente, tudo cheio de barro, né? Os casacos, tudo cortado. É a Alison de Laurentiis de outro universo, eu sinto. Toca aí a Mary Queen, a minha amiga. Ela fez um vídeo, né, teorizando sobre esse novo visual. E o que ela falou lá faz super, super, super sentido. A teoria diz que essa nova vilã está do jeito que está, porque ela foi queimada. E isso explica completamente as faixas ali no rosto. A gente, inclusive, consegue perceber que atrás da faixa, né, parece que o rosto dela está em carne viva. Explica também a roupa está do jeito que está. Enfim, ela ter sido queimada faz total sentido. Será que foi uma referência à coisa da Jenna? O que aconteceu lá em PLL, né, das meninas jogando a bomba e explodindo, né? A Jenna ficou cega. Eu senti um paralelo. Será que essa queimadura da nova vilã tem alguma relação com as meninas, né? Ou com as mães dela? Porque a gente vê na série o quanto as mães têm uma participação grande. Eu tô atento, já tô aqui, ó, teorizando. Já tô aqui com a minha lupa. É isso aí. Uma outra coisa extremamente importante sobre essa nova vilã é o nome. Blood Rose. E o nome da mãe da Angela Waters, Rose. Será que vai ser tão óbvio assim? Ai, me ajuda, Roberto, pra quê? Tinha necessidade de esfregar na nossa cara que a vilã é a mãe dela? Ai, eu acho que não, por favor, não seja, porque vai ser tão óbvio, vai ser tão chato. Porque não vai ter teoria. Ai, gente, olha que sem graça. Roberto, pra quê você foi falar o nome dela? Eu espero no fundo do meu coração que não seja tão óbvio assim. Mas a primeira temporada, se a gente for parar pra pensar, né? O Arsh tem coisa mais óbvia do que ser irmão da Angela Waters. Não tem. Essa entrevista também que eles deram pra Cosmopolitan. Eles falaram que tem a ver com o Arsh, né? Esse novo vilão. Enfim, tudo faz a gente acreditar que essa nova vilã é a mãe da Angela Waters. Inclusive, a legenda da foto, né? Que a gente vai comentar agora. É tão polêmico isso que o Roberto fez. Eu acho que não tinha necessidade. Mas quem sou eu, né? Não me ouve? Se me ouvisse, eu não faria as merda que faz. Salve, Rose. Cheia de rancor. Que o sangue esteja convosco. Maldita seja você entre as mulheres. E malditos sejam os frutos do seu ventre. Arsh e Angela. Profana Rose, mãe das meninas. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Tinha necessidade de envolver religião, Roberto? Eu acho que não tinha. Vai mexer num formigueiro, hein, homem? Ai... Porque aí, nessa nova foto também que foi lançada. Que inclusive tá muito melhor que a primeira. A gente consegue perceber uma coroa de espinhos. Uma referência a Jesus. E aí, ele usa a Bíblia, né? Na legenda. Tomara que faça bastante polêmica e todo mundo assista. Tenha bastante stream por conta dessa polêmica. Nos comentários já tinha muita gente criticando. Eu sinto que agora ninguém tá falando muito sobre isso. Mas se na série, ele colocar várias referências à Bíblia, né? Enfim, ir pra esse lado... Nossa, vai virar uma polêmica. Ai, eu não quero nem ver, gente. Porque realmente é umas coisas que não tem nem como defender, né? Eu só vou ficar quieto, vou fazer a linha bicha muda. Vou ficar assim, ó. Ao mesmo tempo que faz muito sentido essa nova vilã ser a mãe da Angela Waters. Já não faz muito sentido. Dois pontos. A mulher tem quantos anos? Uns 70? Uns 68? Gente, uma mulher com 70 anos vai ficar correndo atrás de um monte de adolescente? Vai ficar matando todo mundo? Ai, olha que preguiça, gente. Mulher, vai curtir a vida, sabe? Vai descansar, vai viajar. Ai, vai pegar uma faca e ficar correndo atrás do povo? Pelo amor de Deus! Nossa, vai viver! E a segunda questão é que eu me recuso a acreditar que o Roberto entregaria tudo assim tão fácil de bandeja. Eu acho que ele quer que a gente acredite, né? Que seja ali literalmente a mãe da Angela Waters, mas vai chegar na hora, não é. Inclusive, já tem algumas pessoas dizendo que a Blood Rose está usando um colar que a gente já viu a Karen usar. Será, gente? Ia ser babado? Ia ser bafo? Ah, eu ia gostar mais? Mas enfim, né? Talvez seja só uma coincidência. Ou não. Será que existem coincidências por aqui? Mas nessa foto também a gente consegue perceber o sangue, né? Muito sangue. A faixa ali no rosto da mulher, completo de sangue. Imagina a quantidade de tempo que não demorou, sabe, pra fazer essa maquiagem, pra enrolar os panos na cara. Gente, coitada da atriz. Merece um aumento, né? Pela demora que deve ser isso. Tem ali o casaquinho bem tranquilo, né? Umas florzinhas, né? Bem... Bom dia, né, pai? Bom dia, o sol já nasceu na fazendinha. Um vestidinho bem tranquilo. E dá pra gente perceber um olho ali. Será que é de algum personagem conhecido? Será que esse personagem já é alguém que a gente já conhece? Eu iria gostar. Eu sinto falta disso, sabia? Porque em PLL, quando eles revelam um vilão, né? Nos dois primeiros A, pelo menos. A gente já conhecia, né? A gente já sabia quem que era. Era uma pessoa ali ligada na vida das meninas. Quando é um vilão que a gente nem conhece, nem sabe da existência. Não tem o mesmo impacto. E uma outra coisa que me deixou um pouco apreensivo. É que tanto a Blood Rose e tanto o Arsh, eles não mostram o rosto. Será que tudo isso aconteceu com ela depois do incêndio? Será que realmente tem a ver com incêndio? Tô aqui confusa. Vamos agora falar um pouco sobre os novos personagens. Vamos comentar um pouquinho sobre a sinopse de cada um. Eu sinto que a emoji vai estar bem servida. Finalmente chegou os dias de glória da mocinha. Depois de sofrer, de se apaixonar com aquele embuste, né? Aquele garoto corno, desgraçado, nojento. Vem aí o dia de glória da mamãe. É isso aí, emoji. Faz tudo, vai má seta, né? Dá uma... Vamos começar falando sobre ele e sobre o Johnny. Oi, Johnny. Tudo bem, Johnny? Nossa. O Johnny, gente, ele é um jogador autoproclamado. O que é isso? Jogador autoproclamado. Enfim, ele é um jogador autoproclamado que trabalha ao lado da emoji na sorveteria Jimmy Rude. Que se chama Ice... Ice Cream... Cream Mary, né? Chique. No início, é um relacionamento difícil. Por quê? Porque a emoji tem essa questão da confiança, né? Tomou muito no rabo, não acredita mais em homem e realmente tá certa. Mas logo, Johnny derrete o coração da emoji. Derreteria o meu também, né? Só que essa cara já derreteu os nossos corações. Todas essas informações estão sendo retiradas do Twitter, do fã-clube de PLL Summer School. Vamos lá seguir, lá é a maior fonte de informação sobre a série aqui no Brasil. Eu amo, tudo pra mim. Vamos agora falar sobre o Christian, né? Interpretado pelo Noah. O Christian é o quê? Ele é inteligente, ele é charmoso. Oi, Christian. Ele é um garoto de Nova York que consegue um emprego trabalhando ao lado de Tabi no Murphilm. No cineminha, no lugar onde a nossa Queen trabalha. Esses dois cinéforos logo desenvolvem um romance saído de um filme de terror. Ai, chique. E os dois são cinéforos. Eu acho que os dois têm ali a mesma vibe. Eu não sou muito cinéfilo. Eu só assisto filme tipo, ai, barraca do beijo. Ai, todos os garotos que eu já amei. Eu tenho um pouquinho disso, sabe? Eu tenho esse jeitão. E aí, a Tabi, na primeira temporada, fazia tanta referência a tanto filme que eu não entendia nada. Só seguia a vida. Porque é toda hora um filme. Toda hora, assim ó, tiroteio de filme. Eu nunca entendi uma referência dela. Chique. E agora também não vou entender do Christian. Legal. E por fim, temos a Lola, a avó da Mouse. Que engadiva! Amei uma vozinha. Amada avó de Mouse, veio ali pra Miwood pra passar o verão. Vai colocar um biquininho, sabe assim? Vai pra praia, vai ó, pegar uma aguinha de coco. A avó vai curtir. Logo, Mouse começa a se preocupar com Lola quando ela investe demais em uma comunidade online do tipo Creepypasta. Então, a avózinha, ela vai se juntar em uma comunidade que começa a falar, né, debater sobre histórias de terror ali, né. Poxa, vai ficar investindo seu tempo em história, né, em crime, em coisa de terror. Ai, que preguicinha! Vó do céu! Tanto tempo sem ver sua neta? Você vai ficar fazendo isso na internet? Para! Para, vó! Pode parar! Eu tinha esquecido da Queen, eu tinha esquecido da Diva, mas também tem a Jennifer! Jennifer! A namoradinha da Noah! Tô ansioso pra conhecer a Queen, tá? Ai, a maior de todas! Jennifer! A Jennifer é ex-companheira de sela de Noah na detenção juvenil que se reencontra com a Lyre na escola de verão. Ai, meu amor! Uma vez reunidas, Jen coloca a Noah em um drama confuso, tanto pessoal quanto criminal. Como assim, criminal? Será que ela é rebelde? Será que ela vai ficar fazendo um monte de crime em Mill Rude? E a Noah vai começar a acompanhar ela? Eu não entendi esse criminal em um drama confuso, tanto pessoal quanto criminal. Porque ela já foi presa. Então, será que ela continua ainda sendo uma pessoa ali mais rebelde, meio sem regra? E vai levar a Noah também pra esse caminho? Não entendi. Estranho, né? Ai, agora eu quero assistir, ó, que ódio! A gente fica falando sobre isso, me dá o quê? Me dá desespero, eu quero ver o primeiro episódio! Ai, saiba em Deus quando vai sair! Vamos agora também analisar uma foto que saiu da Noah, bem tranquilinha. Bem de bobs numa floresta, né? Tem ali umas fumacinhas atrás dela, parece ser a noite, mulher. Vamos dormir e ficar dentro de casa? Pra que ficar dando bandeira ali no meio da floresta? Já não é um lugar muito apresentável, eu já não iria ali. Só que aí, uma pessoa, né, gente, o Carlos, o Kingo, ele mandou lá pra mim lá no Twitter. Ele fez uma teoria que eu achei que faz todo o sentido. Se a gente der um zoom nessa foto, a gente percebe uma plaquinha, né? Um recado de ar pra Noah, que pede pra ela tirar os sapatos e começar a andar. Pelo que parece, essas rosas, né, esse caminho vermelho que a gente vê na foto, são vidros. E logo em seguida, em uma outra foto, quem aparece cuidando da Noah é a Jennifer. Faz todo sentido do passado? Olha, o Carlos, eu nunca que eu ia ver aquele negócio ali escrito, gente. Não enxurguei. E é muito estranho a Jennifer estar nesse lugar abandonado, bem na hora, bem no momento. Não é, gente, será que essa garota não tem alguma coisa? Porque todo personagem novo, quando entra, já dá a entender que assim, alguma coisa tem. Se tem um vilão novo e entrou um personagem novo, bate, faz sentido. E também lá no Twitter, a Kinga também falou. Ó, na minha teoria, faria todo sentido a Jennifer ser ajudante de A. Porque ela vai estar no local onde a Noah vai ser perseguida. Tô falando, gente? Essa Jennifer, será que ela é tão Kinga assim mesmo? Já tô com uma pulga atrás da orelha. Não sei, né? Não confio mais. Também saiu uma fotinho da Emoji, com uma faquinha na mão bem tranquila. Bem de bobs, um pouquinho assustada. Mas aí já, mais um dia normal na vida da Queen. Amei o lookzinho, gente, não tô acreditando. Ai, gente, uma roupa de gente normal. Ai, graças a Deus. Só que eu não entendi aquela criança ali no berço. Será que é a filha dela? Ou será que é uma outra criança? Porque tinha aquele boato também, que ela ia ser babá. Só que agora estão falando que ela vai trabalhar na sorveteria. Então, essa criança é a filha dela? Porque se for a filha dela, dá a abertura ali pra Lucy Hill aparecer. Será que a gente vai ver o feat da Emoji entregando o bebê pra Arya Montgomery? Ai, meu sonho, mas nem quero me iludir, sabe? Ai, não vou me iludir, gente. Ai... É o início de um sonho que vai dar tudo errado, mas quem sabe. Parece que não é faca que tá na mão da Emoji, é uma ferramenta. Mas enfim, é isso. Também saiu uma foto das meninas, todas ali bem tranquilinhas na PC. Vão curtir, não é calor, não é verão. Bem de bobs, bem lindas, bem queens. Ai, amei. Nessa segunda temporada, eu tô sentindo, sabe? Que todas elas estão no auge. Ai, todos os lookzinhos dela, maravilhoso. Tudo perfeita! Elas também ali, todas felizes, olhando pra cima. Olha a carinha da Tab, que começou a apertar a bochecha dela. Maravilhosa! Dei bastante risada agora, porque não vai durar pouco. Daqui a pouco, já vai começar a fugir de ar. Nós conversamos bastante sobre o visual da nova vilã. Mas o Roberto, ele diz o seguinte. Nossa vilã é uma figura feminina do terror. Algo que realmente queríamos explorar em uma série de terror centrada em mulheres. Também queríamos que nossa vilã parecesse bastante apocalíptica e aterrorizante. E como a maior parte da nossa temporada se passa durante o verão, queríamos que parecesse um pouco mais apocalíptico. Como algo como Massacre da Serra Elétrica ou mesmo Midsommar. O que confirma que o Arsh não vai ser o vilão centrado na segunda temporada. Será que vão falar sobre o Arsh, né? Vão continuar mostrando a história dele? Porque tem coisas ainda que a gente não sabe. Foi muito jogado, foi muito rápido. Eu queria ter mais informações sobre o vilão da primeira temporada. Também saiu essa foto da Kelly. E eu estou achando a Kelly um pouquinho apagadinha. Essa falta de interação da Kelly junto com as meninas, me faz pensar. Será que a Kelly vai com Deus? Será que esses vão ser os últimos minutos da mocinha? Será que ela não vai durar muito? Tô começando a achar que a Kelly... Não sei não. Se é um filme ou série de terror e tem uma igreja mostrando um grupo de adolescentes. Não é qualquer igreja de verão. Tem uma escuridão ali. A Kelly vira o evangelho. Chique. Não só ela, mas o Greg também tá ali. E todo mundo com a mesma roupa. Tá um pouco diferente essa igreja. Quem assiste Riverdale sabe que assim, tá uma vibe meio as irmãs da Serena Misericórdia. Tá aparecendo. Já o Greg, que é o namorado da Kelly, ele vai ter um embate direto com a Farron. Porque os dois vão estar ali concorrendo pra ver qual deles vai virar o Capitão Salva-Vidas. Alguma coisa assim do tipo. Eu estou começando a achar, sinceramente, que a Farron e o Greg vão ficar juntos. Gente, mas tudo indica. Desde a primeira temporada, a gente já consegue perceber que os dois têm ali uns conflitos diretos, né? Umas tretas. Tu achando que esse ódio todo, no fim, é amor reprimido. Tô pensativo. Gente, o Roberto, ele fala o seguinte. A Farron, na primeira temporada, teve ali uma história em torno de ser uma bailarina perfeita. Não só apenas ser uma bailarina perfeita, mas ela em si representar a perfeição. Ela entendeu que agora é sobre força. Tanto por dentro, quanto por fora. Queen, Queen. Nosso vilão vai dar a Farron um teste de força. Como assim um teste de força? Fico confuso, né? Uns enigmas, ai mulher. Queríamos fazer algo que fosse meio o oposto do balé. Algo muito masculino, muito alfa. Não que balé não seja intenso, mas pensamos. E se uma das nossas liars conseguir um emprego na piscina? E se um dos nossos PLLs, né? Uma das nossas liars, for o único salva-vidas feminino em meio de um mar de salva-vidas homens. Como vão tratar ela? Será que ela vai ter que se provar? Será que vai haver faísca entre Farron e um desses salva-vidas? E Greg, é claro, que vai estar lá pra encher o saco da mulher. Olha que chatice. Então, eles são meio que rivais e também amigos. É uma rivalidade muito carinhosa entre os dois. Carinhosa! Rivalidade carinhosa? Não entendi, gente. Ou é rivalidade ou é carinho, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por isso que eu tô sentindo que vem aí. O Roberto também comunicou a gente que a segunda temporada vai começar exatamente no mesmo segundo que terminou a primeira. Ele diz o seguinte. Começaremos na manhã de Natal com Imojin e Tab. Desembrulhando os presentes de Natal com a mãe de Tab. E recebendo um telefonema em pânico. E tudo isso no primeiro minuto do episódio. Então, definitivamente, estamos retomando exatamente de onde paramos. Ele também fala que essa temporada vão ter mais sustos, mais pesados e ousados. Tá prometendo muito. Quando promete demais... O tombo é maior. Temos uma nova vilã que possivelmente está ligado a Arch Waters. Como saberemos logo no início do primeiro episódio. E essa nova vilã vai testar cada uma das garotas. E elas seguirão suas próprias jornadas pessoais. Eu gosto. Confesso que eu adorava muito em PLL quando a testava as meninas individualmente. Quando colocava uma contra a outra. Quando a Arya, por exemplo, teve que ajudar a... Quando a Spencer também passou pela mesma coisa. Enfim, eu gosto quando rola essas traições no meio da amizade. Será que alguma das Liars também vai passar por isso? Eu espero que sim. A Lindsay comentou sobre a vilã. A mitologia do visual de seu rosto está muito ligada à mitologia da série. Então, aquilo que a gente estava teorizando sobre o incêndio. Possivelmente vai ser explicado aqui. O Roberto fala que a Mouse e o Ash continua sendo um casal poderoso. Eles estão mais fortes do que nunca. E totalmente apaixonados. Fofinho. E a Mouse, ela é mais envolvida com Spooky e Spaghetti. Pra quem não sabe, Spooky e Spaghetti é um site onde a história do Arch vai se popularizar. Vai ter outras histórias também. E o Arch vai começar a ganhar seguidores. Vai ganhar ali fãs. E um monte de gente vai começar a xingar as meninas. Eu falei mais sobre o Spooky e Spaghetti nesse vídeo aqui. Que você pode assistir aqui no canal. Lá também tem outras informações. Eles continuam. Ash é muito protetor de Mouse. Mas acho que Ash sabe que no final das contas. Mouse é uma jovem forte o suficiente. Pra fazer o que vai fazer. Pra tomar suas decisões. Ash é muito solidário com ela. E realmente é a sua companhia na maior parte dessa temporada. E pelo que parece, ele vai apoiar alguma dessas loucuras junto com ela. Então, ele vai junto com ela se ferrar. E pra finalizar, vamos comentar um pouquinho sobre a Doutora Sullivan. A Queen, a querida, está de volta. E o Roberto e a Lindsen vai comentar uma coisinha sobre ela. Eles falam assim, que no primeiro episódio. A nossa terapeuta favorita, a Doutora Sullivan, vai voltar. Gente, a mulher só solta, né? Já sofreu. Já comeu pão com o diabo, amassou na mão da Mona. E vai sofrer mais que a Bloody Rose. Ai, coitada. Ele diz que esse, né? É um dos momentos mais importantes da temporada. Ai, tudo! E a Doutora Sullivan vai dar vários conselhos. Vai inspirar as meninas a seguirem com suas vidas. A Doutora Sullivan vai falar. Vocês sabem que vocês já passaram por muitas coisas. Mas agora é o verão. É o momento ali de vocês conseguirem emprego de verão. E curtirem as suas vidas, né? Vocês podem ter novas histórias. Ressignificar tudo que vocês passaram. Vocês podem sim ter uma sensação de diversão. E uma sensação de normalidade. E isso é o que vai inspirar a Emogen e a Tábia. Continuarem com as suas vidas. E arrumarem os empregos que a gente viu, né? A Emogen vai trabalhar na sorveteria. Bem tranquilinha. Bem... De bobs. Eu acho que é isso. Deu pra gente conversar sobre tudo. Tô muito animado. Provavelmente o próximo vídeo deve ser reagindo ao trailer da segunda temporada. Ainda não tem uma data de estreia. Mas tem vários borburinhos dizendo que vai começar antes de julho. Então, né? Tá ali chegando. Quando o trailer sair, obviamente que vai vir react. Vai vir análise. E a gente vai surtar. Bom, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estar aqui até agora. E a gente se vê em breve com mais vídeos. Tchau!